O amor nos leva ao espaço, a paixão que me faz mudar Agarre oportunidades, vou me divertir pra vencer Confusão não vai me parar, não alcanço satisfação Se eu me entediar, me petrificar, antes que eu possa desistir Assim, com animação, eu vou conseguir e eu vou te levar além Não queira me desafiar, ainda que eu me sinta mal Não vou parar de me esforçar, e ainda vou vencer o mundo Não há limites pra chegar, sem hesitar eu vou gritar Até meu eu, inteiro ouvir, que o mundo inteiro vai sentir Até outra nova super, se não se amar vai me reconhecer Eu vou te levar, eu vou te levar Eu vou te levar Legenda por Sônia Ruberti